Meu nome é Daniel Botelho, hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. Hoje tem um tema de utilidade pública aí. Vambora? Falando de lipoaspiração de uma maneira mais genérica, a lipoaspiração o objetivo é você retirar gordura sem necessariamente tratar a pele, sem grandes cortes. Esse é o objetivo central da lipoaspiração, utilizando uma cânula. Existem muitas tentativas de você florear e mascarar esse tipo de procedimento com nomes. E aí entra Lipolite, Hidrolipo, que é nada mais nada menos que a mesma lipoaspiração, só que feita em consultório, com anestesia local e vendendo essa ideia de que o procedimento é mais simples. Na verdade, ele é o mesmo procedimento. Se a gente fizer um paralelo com uma viagem, por exemplo, o destino é o mesmo. Só que em vez de escolher um carro com airbag, simples segurança, você está escolhendo um carro com o mínimo de segurança possível. Nesse contexto, o hospital existe para poder dar segurança. Então, é o mesmo procedimento, no caso, a lipoaspiração, que pode ser feito com a cânula que vibra ou não, que é a vibro-lipoaspiração. Só que é fundamental que as pessoas saibam que é importante que se faça o procedimento com o máximo de segurança possível. E o hospital existe justamente para oferecer essa segurança adicional. Não quer dizer que pequenas lipoaspirações não possam ser realizadas em ambiente de clínicas ou consultórios ou com anestesia local. O procedimento existe, é possível fazer. Só que existem limitações. Limitações em termos de áreas que, eventualmente, podem ser lipoaspiradas. Em termos de conforto, existe uma limitação importante de conforto, justamente porque você não tem anestesia para poder te limitar a percepção e a sensação da dor. Então, é muito importante que as pessoas, quando escutarem esses nomes por aí, hidrolipo, lipolite, saibam que é o mesmo procedimento, só que esse nome está sendo utilizado para tentar distorcer a informação e passar para você a ideia de que é algo simples, que você pode fazer como se fosse um corte de cabelo e depois voltar para casa no mesmo dia sem nenhum grande problema. É a mesma lipoaspiração e exige, então, o mesmo cuidado com qualquer cirurgia que possa ser realizada na sua escolha, escolha de local. Então, é fundamental que isso tudo seja compreendido e levado em consideração no momento da escolha. Tá legal? Nós falamos, então, sobre lipoaspiração, hidrolipo, lipolite. Se sobrou alguma dúvida, quer saber mais, manda para a gente que a gente responde. Tá bom? Um abraço!